Estava tudo bem Foi Ele quem mandou Vamos para o outro lado Foi a ordem que Ele nos deixou Estava tudo bem Todos em comunhão Esperando uma palavra Um sinal do Mestre Uma direção O vento sopra forte A tempestade cresce O barco balançando De um lado para o outro As ondas se enfurecem E Jesus em silêncio E isso me apavora O Mestre está dormindo Em meio a tempestade O que será de nós Agora Eu permiti o vento Para te ensinar Por quem estás com medo É só confiar O barco não afunda Se eu não mandar E se eu quiser Tu andas sobre o mar Fui eu quem prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Basta só uma palavra E tudo vai mudar Um lindo testemunho Você vai contar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar O vento sopra forte A tempestade A tempestade Cresce O barco balançando De um lado para o outro As ondas se enfurecem E Jesus em silêncio E isso me apavora O Mestre está dormindo Em meio a tempestade O que será de nós Agora Eu permiti o vento Para te ensinar Por quem estás com medo É só confiar O barco não afunda Se eu não mandar E se eu quiser Tu andas sobre o mar Fui eu quem prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Basta só uma palavra E tudo vai mudar Um lindo testemunho Você vai contar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar Não mata A tempestade Não mata Se eu falei Continue no seu barco Não mata Não mata A tempestade Não mata Se eu prometi Vai chegar Do outro lado Não mata A tempestade Não mata Se eu falei Continue no teu barco Não mata Não mata Não mata A tempestade Não mata Se eu prometi Vai chegar Do outro lado Eu permiti o vento Para te ensinar Porque estás com medo É só confiar O barco não afunda Se eu não mandar E se eu quiser Tu andas Sobre o mar Foi eu Quem prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Basta só uma palavra E tudo vai mudar Um lindo testemunho Você vai contar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar Não acabou Espalharam Espalharam Por aí Que já Terminou E que era O teu fim Mas não Terminou Se enganou Quem pensou Que a história Afinou Se equivocou Eu vou Eu vou mostrar Pra quem Achou Que terminou Eu vou Deixar Pensarem Que o projeto Falhou Eu vou Chegar Depois Só pra Impressionar Eu tô Montando Um contexto Porque eu quero Impactar Eu já lhe aviso Logo Não pense Que morreu Que a história Acabou E que você Perdeu Eu vou Entrar no ambiente Pra operar Com os olhos Da fé Pra se Enxergar Que ainda Tem vida E o mesmo Que o cenário Diga Que é o fim E as evidências Gritam Que é pra Desistir Mas eu Estou Dizendo Ainda Existe Vida E Ainda Tem vida E O tempo Não limita O que eu Vou Fazer Eu Lhe garanto E afirmo Pra você Ainda tem Vida E vai Voltar A viver Existe Vida Aí Eu vou Mostrar pra quem Achou que Terminou Eu vou Deixar Pensarem Que o Projeto Falhou Eu vou Chegar Depois Só pra Impressionar Eu tô Montando Um contexto Porque eu Quero impactar E eu já Lhe aviso O mano Não pense Que morreu Que a história Acabou E que você Perdeu Eu vou Entrar no Ambiente Pra operar Com os olhos Da fé Passe a Enxergar Que ainda Tem vida Aí E mesmo Que o cenário Diga Que é O fim E as Evidências Gritam Que é Pra Desistir Mas eu Estou Dizendo Ainda Existe Vida Aí Ainda Tem Vida Aí E o Tempo Não Limita O que Eu Vou Fazer Eu Lhe Garanto E Afirmo Pra Você Ainda Tem Vida Aí Vai Voltar A Viver Existe Vida Aí Existe Vida Aí Existe Vida Aí Ainda Tem Feito Não Acabou Ainda Tem Vida Não Terminou Deixa Pensar Que vai Ficar Como Está Eu Vou Chegar Depois Mas Vou Ressuscitar E Vou Mostrar Que Ainda Tem Solução Descansa Calma O Teu Coração Eu Vou Chegar Vou Trabalhar Eu Vou Ressuscitar Ainda Tem Vida Aí E Mesmo Que O Cenário Diga Que É O Fim E As E Diz Se Gritam Que É Pra Desistir Mas Deus Está Dizendo Ainda Existe Vida Aí Ainda Tem Vida Aí E O Tempo Não Limita O Que Eu Vou Fazer Eu Ligar Anto E Afigo Pra Você Ainda Tem Vida Aí Vai Voltar A Viver Existe Vida Aí Vida Vida Coett Vida 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 Aquela porta aberta Foi eu quem fechei A velha amizade Foi eu quem tirei O relacionamento Que você perdeu Doeu, eu sei Fui eu A oração que eu decidi não responder É que eu prefiro te ver perder coisas Do que te perder Até a tua amada quem encerrou Foi eu Doeu, eu sei Sofreu Doeu, eu sei Sofreu Mas o silêncio decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Tudo aquilo que não entendeu Foi eu, foi eu Foi eu, fui eu Foi livramento Fui eu te guardando Eu sei que sofreu Eu sei que sofreu Não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Eu não compliquei Eu não compliquei Eu, fui eu Fui eu, fui eu Sou teu agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Um tempo novo irá chegar O teu Samuel irás carregar Tu vais superar tudo o que viveu Em Deus, em Deus Um tempo novo irá chegar O teu Samuel irás carregar Tu vais superar tudo o que viveu Em Deus, em Deus Foi livramento Fui eu te guardando Eu sei que sou meu E você não entendeu É que eu estava te ensinando Foi livramento Você só sou meu agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história História E Guess Eu acho que você está A tua história foi escrita para inspirar Cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou Mas cada marca em te deixada te ensinou Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixe um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis, Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis, Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deixa Ele te ensinar Deixa Ele lapidar a tua estrutura Deixa Ele trabalhar E enquanto Ele te molda de tudo Ele cuidar Deixa Ele te ensinar Deixa Ele lapidar a tua estrutura Deixa Ele trabalhar E enquanto Ele te molda de tudo Ele cuidar Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender Filho, estou te ensinando Filho, estou te ensinando Filho, estou te ensinando Filho, estou te ensinando Filho, estou te ensinar Não existe acaso coincidências no meu jeito de agir Nem a folha de uma árvore poderá sequer cair Sem minha permissão, tudo está em minhas mãos Filho, saiba que não foi em vão Todo esse sofrimento, toda essa situação é só uma questão de tempo Eu estou trabalhando, estou te preparando para o melhor que está por vir Não, não foi por acaso que tudo aconteceu Pois só eu tenho a chave que abre e fecha, eu sou o teu Deus E até mesmo do não sou eu trabalhando para o teu bem Pois a minha vontade é boa, perfeita, agradável também Não foi por acaso que tudo aconteceu É que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus Filho, fica tranquilo, descansa agora o teu coração Pois eu tenho o melhor para você Em minhas mãos Filho, saiba que não foi em vão Todo esse sofrimento, toda essa situação é só uma questão de tempo Eu estou trabalhando, estou te preparando Para o melhor que está por vir Não, não foi por acaso que tudo aconteceu Pois só eu tenho a chave que abre e fecha, eu sou o teu Deus E até mesmo do não sou eu trabalhando para o teu bem Pois a minha vontade é boa, perfeita, agradável também Não foi por acaso que tudo aconteceu É que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus Filho, fica tranquilo, descansa agora o teu coração Pois eu tenho o melhor para você Sou o teu Deus, eu cuido de ti Descansa e confia em mim Sou o teu Deus, eu cuido de ti Descansa e confia em mim Não, não foi por acaso que tudo aconteceu Pois só eu tenho a chave que abre e fecha, eu sou o teu Deus E até mesmo do não sou eu trabalhando para o teu bem Pois a minha vontade é boa, perfeita, agradável também Não, não foi por acaso que tudo aconteceu É que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus Filho, fica tranquilo, descansa agora o teu coração Pois eu tenho o melhor para você Em minhas mãos Filho, fica tranquilo, descansa agora o teu coração Quem me vê sorrir, não sabe o quanto eu chorei Quem me vê assim, não sabe o quanto eu busquei Quem olha pra mim, não imagina que fui humilhar Até quem me amava, me deixou sozinho, jogador Quem sabe a minha história pode ser igual a sua E se você está nesse deserto, a culpa não é sua Palavras te lançaram pra tentar me derrubar Mas hoje o seu Deus já decretou Que essa fase vai passar Não vai passar de hoje Existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou hoje, confirma Não existe gigante que o seu Deus não possa derrubar Não vai passar de hoje Deus vai exaltar e vai lhe dar vitória Até os seus inimigos vão ter que dar glória Porque ainda vão ouvir falar da tua história Quem me vê sorrir, não sabe o quanto eu chorei Quem me vê assim, não sabe o quanto eu busquei Quem olha pra mim, não imagina que fui humilhar Até quem me amava, me deixou sozinho, jogador Quem sabe a minha história pode ser igual a sua E se você está nesse deserto, a culpa não é sua Palavras te lançaram pra tentar te derrubar Mas hoje o seu Deus já decretou Que essa fase vai passar Não vai passar de hoje Existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou hoje, confirma Não existe gigante que o seu Deus não possa derrubar Não vai passar de hoje Deus vai lhe exaltar e vai lhe dar vitória Até os seus inimigos vão ter que dar glória Porque ainda vão ouvir falar da tua história Não vai passar de hoje Não vai passar de hoje Deus vai lhe exaltar e vai lhe dar vitória Deus vai lhe exaltar e vai lhe dar vitória Até os seus inimigos vão ter que dar glória Porque ainda vão ouvir falar da tua história Não vai passar de hoje Não vai passar de hoje Você não entende como o projeto não acontece Tanto você chorou Tanto você chorou e Deus não respondeu Era Ele trabalhando no silêncio Quase não suportava Quase não suportava e até pensava em desistir Mas Deus te segurou pra você não cair Te deu estrutura e um caminho pra você seguir Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão te afastou dos teus amigos E nem forças você tinha pra orar Mas escuta o que eu vou te falar É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão te afastou dos teus amigos E nem forças você tinha pra orar Mas escuta o que eu vou te falar É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Entre o processo da espéria e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te molda a ele e prova a sua fé Mas o processo mostra que contigo é Entre o processo da espéria e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te molda a ele e prova a sua fé Mas o processo mostra que contigo é Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver o que ele vai fazer E todos vão ver o que ele vai fazer Deus vai cuidar de você E todos vão ver o que ele vai fazer Ele vai fazer Deus vai cuidar de você Oh, e quando assim me cuida de você Cuida de você Deus vai cuidar de você Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver o que ele vai cuidar de você Deus vai cuidar de você Deus está escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar Vai te fazer crescer Deus vai cuidar de você Glória Vai sobrar Vai sobrar motivos pra você Dá glória 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 Preocupa não Toda tristeza que tem no seu coração Dará lugar Dará lugar Não é pra te matar Não é pra te matar Não é pra te matar Vai te fazer crescer E vai trocar E vai trocar E vai trocar o choro E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você Dá glória Glória Preocupa não, toda tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera e não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar O escritor tá escrevendo a sua história Somente Ele vai dizer o dia e a hora O escritor tá escrevendo a sua história Somente Ele vai dizer o dia e a hora Ele está escrevendo Quando penso que eu já vivi Tudo que eu tinha Deus sempre chega e diz Deus sempre chega e diz Filho ainda tem muita coisa pra acontecer Coisas grandes e firmes Que ainda não sabes Vai ter surpresa Nem imaginas A novidade A novidade E mesmo que o tempo dá Espera Esteja dizendo Que a sua vez passou Escute agora a voz Daquele que te chamou Daquele que te enviou Dizendo assim Você vai testemunhar Mais uma vez Vai poder se alegrar Mais uma vez Receba na tua alma paz Porque o céu ainda tem mais Você vai testemunhar Você vai testemunhar Mais uma vez Vai poder se alegrar Mais uma vez E não vai voltar para trás Mas vai seguir em frente Porque o céu tem mais E mesmo que o tempo dá Espera Esteja dizendo Que a sua vez Passou Escute agora a voz Daquele que te chamou Daquele que te enviou Dizendo assim Você vai testemunhar Mais uma vez Vai poder se alegrar Mais uma vez Receba na tua alma paz Porque o céu ainda tem mais Você vai testemunhar Mais uma vez Vai poder se alegrar Mais uma vez E não vai voltar para trás Mas vai seguir em frente Porque o céu tem mais O céu tem mais O céu tem mais O céu tem mais Mais do que eu penso Planejo Muito mais até do que eu mereço O céu tem mais Tem muito mais O céu tem mais O céu tem mais E quando pensamos Pensamos que acabou Deus mostra que apenas começou Deus mostra que apenas começou Porque o céu tem mais Tem muito mais O céu tem mais Tem muito mais Tem muito mais O céu tem mais Tem muito mais O céu tem mais Tem muito mais Tem mais Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez Receba na tua alma a paz Porque o céu ainda tem mais Você vai testemunhar mais uma vez Vai poder se alegrar mais uma vez E não vai voltar para trás Mas vai seguir em frente Porque o céu tem mais O céu tem mais Tá preocupado demais Pra que eu desespero se eu estou aqui dentro do barco Fique em paz Pra que se preocupar me fala Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa vou agir Pra que eu desespero então Acalma o teu coração Expire e tranquilize a tua alma Você está seguro em minhas mãos Então despreocupa Despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Pra que se preocupar me fala Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa vou agir Pra que eu desespero então Acalma o teu coração Respire e tranquilize a tua alma Você está seguro em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Na hora certa vou me levantar e agir O teu trabalho é só confiar e assistir O que vou fazer Vai te surpreender A tempestade te assusta, fica calma Ninguém morre se eu estou dentro do barco No tempo certo vai dar certo É só despreocupar Despreocupa, fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está guardado Então despreocupa Despreocupa, fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está guardado Então despreocupa O barco balança e não afunda Despreocupa A tempestade não vence essa luta Despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar É só despreocupar Despreocupa 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 Estou passando pelo vale Estou pedindo a Deus uma resposta Preciso ouvir a tua voz, Senhor Fale comigo se preciso for Com os joelhos calejados se o aclamar De madrugada até o sol raiar Eu não vou me calar Eu não vou me calar Como Daniel eu vou orar Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar Como Daniel eu vou orar Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar O segredo da vitória eu vou te contar É de joelhos que eu vou lutar É de joelhos que eu vou vencer É de joelhos que o céu se abre Deus manda a resposta e me faz entender Que é de joelhos que eu vou conquistar É de joelhos que eu recebo o poder De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer Estou passando pelo vale Estou pedindo a Deus uma resposta Preciso ouvir a tua voz, Senhor Fale comigo se preciso for Com os joelhos calejados sigo a clamar De madrugada até o sol raiar Eu não vou me calar Eu não vou me calar Como Daniel eu vou orar Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar Como Dori eu vou orar Como Ezequiel eu vou profetizar Como Davi eu quero adorar O segredo da vitória eu vou te contar É de joelhos que eu vou lutar É de joelhos que eu vou vencer É de joelhos que o céu se abre Deus manda a resposta e me faz entender É de joelhos que eu vou conquistar É de joelhos que eu recebo o poder De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer Eu vou clamar de joelhos Eu vou chorar de joelhos Eu vou suplicar de joelhos A vitória vem pra quem espera De joelhos É de joelhos que eu vou lutar É de joelhos que eu vou vencer É de joelhos que o céu se abre Deus manda a resposta e me faz entender É de joelhos que eu vou conquistar É de joelhos que eu recebo o poder De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer De joelhos eu enfrento o inferno E Deus me faz vencer Fugiu do meu controle E logo me assustei Não consegui compreender Onde eu errei Estava confiante Eu tinha tudo planejado No auge do meu fracasso Uma voz tão doce Eu escutei Assumo o controle Tá tudo nas minhas mãos Estou na frente de toda situação Faço tudo tão perfeito Mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi Que Ele vai agir Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dEle é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle Ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dEle é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle Ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Assumo o controle Assumo o controle Tá tudo nas minhas mãos E sou na frente de toda situação Faço tudo tão perfeito Faço tudo tão perfeito Mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi Que Ele vai agir Que Ele vai agir Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dEle é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle Ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que o meu O jeito dEle é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle Ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe o que é melhor Entrega o controle Deixa tudo nas mãos dEle Ele sabe o que é melhor Deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe o que é melhor Entrega o controle Deixa tudo nas mãos dEle Ele sabe o que é melhor Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dEle é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle Ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dEle é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle Ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Tá nas mãos de Deus Eu posso até ficar com medo Há momentos na vida da gente Que tudo parece ao contrário Há momentos que o vento sopra Mas Jesus não quer falar Que não se lembra dos discípulos Dentro do barco Que mesmo com Jesus ao lado Começaram a questionar Não te importa que pereçamos Não tá vendo, tem água aqui E as ondas vão nos arremessando Será que é o nosso fim? Mas Jesus se levantando Repreendeu o vento e se calou o mar Para os discípulos que andam questionando Algo Ele tem para falar Onde está sua fé? Quando foi que o meu silêncio Impediu meu trabalhar? Eu repreendo o vento e acalmo o mar O problema é que me segues Mas não confia em mim Onde está sua fé? Não fui eu quem disse que do outro lado vai chegar Mas no meio do caminho estás a questionar Te pergunto hoje Por que tens tanto medo assim? Por que tens tanto medo assim? Por que tens tanto medo assim? E as ondas vão nos arremessando Será que é o nosso fim? Mas Jesus se levantando Repreendeu o vento e se calou o mar Para os discípulos que andam questionando Algo Ele tem para falar Onde está sua fé? Quando foi que o meu silêncio Impediu meu trabalhar? Eu repreendo o vento e acalmo o mar O problema é que me segues Mas não confia em mim Onde está sua fé? Não fui eu quem disse que do outro lado vai chegar Mas no meio do caminho estás a questionar Te pergunto hoje Por que tens tanto medo assim? E não tem tempestade que possa abalar Quem comanda o seu barco no controle está Não tem vento forte que vai derrubar Ele vai cessar as ondas para te honrar Não tem tempestade que possa abalar Quem comanda o seu barco no controle está Não tem vento forte que vai derrubar Ele vai cessar as ondas para te honrar 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 Onde está sua fé? Quando foi que o meu silêncio Impediu meu trabalhar? Eu repreendo o vento e acalmo o mar O problema é que me segues Mas não confia em mim Onde está sua fé? Não fui eu quem disse que do outro lado vai chegar Mas no meio do caminho estás a questionar Te pergunto hoje Por que tens tanto medo assim? Onde está sua fé? Alma angustiada Espírito abatido Tristeza no olhar Um coração ferido Quem te vê por fora Não consegue decifrar O contexto da história Que você teve que passar Mas Deus já preparou Mesa no deserto Pra te alimentar Rio em terra seca Pra te saciar Coluna de fogo Pra te aquecer Só pra mostrar que Ele Cuida de você Aquele livramento Que você não viu E sabe aquela porta Foi Deus quem abriu Mesmo você dizendo Mesmo você dizendo Que Ele não te viu Olha só o que Ele já fez por você Ele não mudou Não voltar atrás Com o que prometeu Da sua promessa Ele não se esqueceu Maior que teu problema É o teu Deus É o teu Deus Ele não mudou Vai acontecer do jeito que Ele falou Ninguém vai anular o que Ele planejou Foi decretado por alguém que nunca errou Ele não mudou Ele não mudou Ele não mudou Mas Deus já preparou Mesa no deserto Pra te alimentar Rio em terra seca Pra te saciar Coluna de fogo Pra te aquecer Só pra mostrar Só pra mostrar que Ele Cuida de você E aquele livramento Que você não viu E sabe aquela porta Foi Deus quem abriu Mesmo você dizendo Que Ele não te vê Olha só o que Ele já fez por você Ele não mudou Não voltar atrás Com o que prometeu Da sua promessa Ele não se esqueceu Maior que teu problema É o teu Deus É o teu Deus Ele não mudou Vai acontecer do jeito Que Ele falou Ninguém vai anular O que Ele planejou Foi decretado por alguém Que nunca errou Ele não mudou Ele não mudou Ninguém pode apagar A história que Ele escreveu O seu presente O seu futuro Está nas mãos de Deus E Ele nunca falha E Ele nunca falha Ninguém pode apagar A história que Ele escreveu O seu presente O seu futuro Está nas mãos de Deus E Ele nunca falha E Ele nunca falha Ele não mudou Não voltar atrás Com o que prometeu Da sua promessa Ele não se esqueceu Maior que teu problema É o teu Deus É o teu Deus Ele não mudou Vai acontecer do jeito O que Ele falou Ninguém vai anular O que Ele planejou Foi decretado por alguém Que nunca errou Ele não mudou Ele não mudou Ele não mudou Ele não mudou